Pika, pika, pika! Pika! Pika? 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 Pikachu! Salve, salve, meus queridos Cavalovers! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar você a fazer esse pijamão aqui de Pikachu. Meu, como tá quente! Queria ligar o ventilador, mas vai fazer barulho. Acontece. Ah, que raiva! Enfim, gente, eu sempre tenho buscado trazer coisas diferentes pra vocês. Eu já fiz vários do It Yourself, já copiei a Imaginário, pizza de coxinha. E daí, pensando nessas coisas, assim, diferentonas pra fazer pra vocês, eu lembrei de uma coisa que eu tinha muita vontade de comprar, que é um pijama do Pikachu. Esse aqui que você vai ver na foto. Eu sempre tive vontade de ter um desses pijamas do Pikachu, só que tem um problema. Eles custam, no mínimo, 150 reais. Sem falar que tem uns que custam até 200. Sim, gente, é muito dinheiro só pra um pijama, que na verdade você nem usa como pijama, porque ele é muito legal pra você ficar dormindo com ele. É, aliás, eu nem sei onde que eu vou usar isso, porque não dá pra ficar usando na rua. Talvez eu gastei muita energia com isso, que não vai ter utilidade alguma. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Foi legal fazer. E eu vou ensinar você a fazer agora. Segue o passo a passo aí. Vem comigo, vamos fazer o passo a passo. A primeira coisa que você vai precisar é pegar 2 metros de um tecido mais fofinho, tá bom? Você chega numa casa de malhas e fala, olha, eu quero um tecido pra fazer um pijama de Pikachu. Eles vão te indicar vários tecidos e eles vão saber te indicar. Sério, só fala isso que eles vão te dar o tecido ideal. Daí tu vai pegar 2 roupas suas, tá bom? Dessas mais largonas possíveis e vai colocar no tecido pra você ter uma medida. Você vai riscar com uma caneta, com um lápis e recortar 2 retângulos do tamanho dessas suas roupas. É 2 retângulos mesmo, mó bruto assim, tá gente? Não precisa ficar fazendo curva, não. 2 retângulos grandão, quanto mais largão, melhor. Em seguida você vai pegar aqueles 2 quadrados, 2 retângulos que a gente fez com o tecido, colocar um em cima do outro e separar a área da gola e a área que você vai costurar as mangas do seu pijama. Coloca clips, coloca em alfinete, o que você achar melhor. E daí você vai costurar tudo o que tem pra costurar. O que você não marcou com clips, você costura. Ah, também você não pode esquecer de deixar uma parte embaixo, tá bom? A parte de baixo você não costura. Só costura a parte do ombro e o do corpo, tá? Feito isso, você tira todos os clips ou alfinetes ou, sei lá, o que você usou pra reservar essa área da gola e das mangas. Você vai perceber que ela vai ficar tipo uma regata, um vestido regata, tá ligado? Vai ficar mais ou menos assim. Feito isso, você vai reservar um pedaço pra você fazer o gorro do Pikachu. Não tem um tamanho assim ideal, sabe? Tipo, você olha no espelho e vê qual que é o tamanho bacana pra sua roupa. Você também vai precisar de um pedaço grandão aí pra fazer as duas mangas do nosso pijamão. É aquele mesmo esquema, tá, gente? Olha no espelho, vê, ah, eu acho que esse tamanho fica da hora. Porque cada um tem seu corpo, né? Não dá pra eu falar, tipo, ah, é x metro. Não rola. Depois que você cortou esse retângulo, tem que ficar costurando, né? Porque tem que costurar. Feito isso, tu vai pegar o corpo do seu Pikachu e juntar com as mangas. Só que as mangas eu acabei ela fazendo um pouco longa demais. Olha pra você dar uma olhada aí, gente. Eu tô costurando a manga, mas acabou que elas ficaram longas, sabe? Elas ficaram excessivamente longas. Eu fiquei, tipo, parecendo um bonecão de posto. Eu não tô zoando, é um bonecão de posto mesmo. Olha aí. Enfim, chega de bonecão de posto e vamos voltar a trabalhar. Agora a gente vai pegar aquele tecido que a gente reservou pra fazer, a touca. Vai dar uma parada nas pontas dele pra ele ficar bem redinho. E costurar de um dos lados, tá bom? É só pegar o retângulo e costura de um dos lados. Costura tudo. Feito isso, tu vai pegar uma foto do Pikachu de referência. Na internet tem várias. É só se digitar no Google ou no Bing ou em qualquer buscador. Sei lá, Yahoo Respostas, Rosto do Pikachu. Pega aquele que você achar melhor, aquele que você achar mais bonitão. Aquele que você achar que você consegue desenhar. Porque se você é que nem eu e não tem hábito de desenho, você precisa pegar o mais fácil possível. Pega essa referência de desenho, pega o tecido e dobra a parte de cima como se fosse um triângulo, tá bom? Você vai conseguir fazer, tá? Parece que, tipo, no vídeo parece que é algo difícil, mas não, tá? É mega fácil de você encontrar esse triângulo. Feito isso, você vai pegar um caderno, um papelão, uma enciclopédia, uma, sei lá, qualquer coisa pra você proteger o outro lado do tecido, tá? Porque a gente vai usar tinta agora. A gente vai pegar uma caneta, desenhar os contornos aí do rosto do nosso Pikachu e, em seguida, vamos pintar. E daí, pra tinta não passar de um lado do tecido pro outro, você precisa de uma proteção. No caso, eu usei um caderno velho aí, mas você pode usar o que você tiver do lado daí. Papelão, cartolina, pedaço de madeira, sei lá. Usa o que você tiver do lado daí. Até que ficou bem fofinho esse rosto do Pikachu, você não achou? Comenta aqui nos comentários, quero saber. Depois que você desenhou o rosto do seu Pikachu, tá na hora da gente fazer as perninhas dele. Percebe que antes ele tava tipo um vestido, só que eu não quero um vestido, tá bom? Como o Pikachu, ele é mais gordinho nas pernas, a gente vai fazer tipo uma calça saruel gigante. Aí você tem que recortar uma bolona aí da parte de baixo do nosso pijama e costurar. Vai ficar esse efeito saruel. Depois que você costurou, você vai virar o pijama, né? Colocar a parte da cabeça pra você, porque agora a gente vai fazer o zíper ou o botão. Você vê aí qual que é a melhor opção pra você. Você vai colocar um fechamento de zíper ou fazer o fechamento de botão. O botão eu paguei 10 reais e o zíper eu paguei 1 real. Eu acabei achando mais fácil fazer com zíper, então eu vou fazer o meu fechamento com zíper, tá bom? E aí, bora fechar? Que piada horrível. Eu sei, gente, desculpa, desculpa Brasil. Não dê dislike, não saia do vídeo por causa dessa piada ridícula. Você percebeu aí que eu passei um lápis aí, desenhei o lugar que eu ia recortar. Tô recortando o meu pijama e em seguida eu vou costurar o zíper no pijama. Vocês perceberam que tem que costurar muita coisa aí, né? É muito trabalho. Se você não tiver uma máquina assim como eu, você vai passar uma semana costurando. Que foi o tempo que eu passei. No fim, vale a pena, sabe? Tipo, costurar todo um... relaxa, sabe? É uma da hora. É uma legal. Depois que você já colocou o zíper, a gente tem que pensar nos detalhes do nosso Pikachu. O Pikachu tem orelhinhas. Você vai pegar um pedaço aí de tecido que sobrou e recortar 4 orelhinhas. Por que 4, cova? Porque a gente vai fazer tipo uma almofadinha, sabe? Pra ela ficar mais redonda, mais... Mais cara de orelha mesmo, sabe? Cara de orelha. Tipo, poxa... É uma orelha, não é uma cara. É... Não sei, às vezes eu tenho que melhorar meu vocabulário. Eu acho que eu tenho que melhorar meu vocabulário, né? Vocês acham também, né? Com certeza. Desculpa, Brasil. Desculpa. Mas vamos deixar esse problema do vocabulário pra outro dia. Porque a nossa missão hoje é fazer o nosso Pikachu. Depois que você costurou as orelhas, você vai colocar ela tipo no avesso. E usar com o auxílio de uma régua pra fazer esse efeito, sabe? Tipo, esse detalhe preto que ele tem na orelha. Só dá uma pintadinha. Depois você vai pegar um outro tecido, sabe? Um pedaço um pouquinho maior. Pra gente fazer o rabo do nosso Pikachu. É só você fazer um trovãozinho, um raiozinho, sabe? Tipo, um relâmpago. Isso que eu queria falar. Um relâmpago. Não um relâmpago barquinhos. Mas um relâmpago do rabo do Pikachu. Você começa primeiro... Para de dobrar essa língua, cova. Você desenha esse relâmpago. Daí você vai recortando. E depois costura. Porque isso você tem que costurar um monte, né? Ah, e não é só o tecido da marrom, não. Você tem que fazer um detalhe no tecido marrom também. Mas cova, dá onde eu tirei esse tecido marrom? Então, lembra aquele vídeo que eu fiz da rosquinha com a Amanda Tomé e tal? Inclusive tá no card aí pra você dar uma olhada. Então, sobraram vários retalhos daquela minha rosquinha dos Simpsons. E eu acabei usando pra fazer esses detalhes do Pikachu. É aquela coisa que quanto mais with yourself você faz, mais você tem material pra fazer mais coisa. Muito legal. Enfim, depois que tudo estiver seco, a tinta do seu Pikachu estiver seca, a tinta da orelhinha estiver seca, você enche ele de enchimento, porque é pra isso que ele serve. Dá uma tesouradinha, sabe? No lugar que você vai colocar a orelha. E costura a orelha do Pikachu. Você vai fazer a mesma coisa com o rabinho do nosso Pikachu. Depois é só você pegar mais alguns desses retalhos da sua rosquinha do Simpsons, se você tiver feito. Se não, você compra só feltro marrom e faz. E pra fazer essas duas listras que tem nas costas do Pikachu. Daí é só costurar. Depois de fazer isso, você também tem que costurar o gorro no pescoço do nosso Pikachu. E ele já vai estar prontinho. Então, gente, se você gostou do vídeo, curta, compartilha, comenta com seus amigos. Compartilha no WhatsApp, fala tipo, olha aqui esse vídeo do Kova, é muito legal. Fala isso pra todos os seus amigos. E eu vou pedir pra você assistir esse vídeo, esse daqui também, e se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Até domingo que vem. Beijo do Kova. Falou!